Amor Amor Problema seu Problema seu Problema seu Problema seu Problema seu Problema seu Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o dia que o DJ tá me chamando Eu tô pegando o que quiser Amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problema seu 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 posse enlouquecer Problema Problema seu Problema seu Problema seu Problema seu Problemaho